Quem galopa o mar é o cavalo marinho Em noite de lua, em dia de sol Trazendo cantigas nas horas serenas Das três magdalenas que moram no mar Quem galopa no mar é o cavalo marinho Em noite de lua, em dia de sol Trazendo cantigas nas horas serenas Das três magdalenas que moram no mar Das três magdalenas que moram no mar Onda verde, onda verde Onda verde, onda verde Onda verde, onda verde Onda verde, onda verde Galopa cavalo marinho, cavalinho das marés Cavalgando pelas cores do arco-íris Galopa no mar, cavalo marinho Faz galope pelas cores do arco-íris Quem galopa no mar é o cavalo marinho Em noite de lua, em dia de sol Trazendo cantigas nas horas serenas Das três madalenas que moram no mar Das três madalenas que moram no mar Onda verde, onda verde Onda verde, onda verde Onda verde, onda verde Onda verde, onda verde Galopa cavalo marinho, cavalinho das marés Cavalgando pelas flores do arco-íris Galopa no mar, cavalo marinho Faz galope pelas flores do arco-íris Galopa no mar, cavalo marinho Faz galope pelas flores do arco-íris Talas mal, cavalo marinho Amém